Aí, ó, ele correndo. Escuta aí. Não tô ouvindo. Correu, 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 correu. Me salva, me salva, ele correu. Porra, duas horas, mano. Pra reviver. Ele correu, ele correu. Ele vai salvar o inimigo deles lá. Por que demorou tanto? É o Snipe que salvou. Vai, vai, vai. Vai pra trás, caralho. Eu tô encurralado aqui. Batedor aqui, goceiro. Cua, mano. Reviveu lá também, lá também, ó. Onde tá a zamba, tá? Recruta. Porra, lá, reviveu, recruta. Vai no meio da praça. Ô, moleque. Vai, 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 vai. Vai me reviver, vai me reviver. Vai me reviver, pera, pera. Vai me reviver ali, cara. Vai me reviver. Ele vai reviver os caras. Vai me reviver, porra. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vamos lá. Vou te ajudar. Vai no pai. Ai, moleque. Ai, moleque. Ai, moleque. Ai, moleque. Ai, moleque. Abaixa, porra. Pega, pega o cover. Caralho, filho da puta. Ele tá ali atrás. Ele tá ali atrás. Ah, calma. Não tá pegando ele. Não, ele sabe onde eu tô. Eu quero ver. Tá ali, tá ali, ó. Olha a granada ali. Ele tá ali. Não tem mais granada, não. Espere ele vir, ué. Não precisa ir pra cima. É o que passa aí, dali, você atira. É o Drone. É o Drone. É agora. É agora, filho. O cara tá no Drone, Fênix. Tá mostrando. Agora ele já saiu. O cara saiu o Drone. Tadinho. Tá marcado. O Drone. X1 brutal aí, ó, mano. O Drone. O Drone. O Drone. O Drone. O Drone. Caraca, tá granada, mano. É eu, misera. É eu, misera. É eu, misera. Ótimo. Sou miserado. Chotei, meu filho. Já começou errado. Era pra ter revivido. Ó, flaguei ele. Vou gravar. Pra vocês não falarem que eu tô usando o bagulho lá do escalão. Flaguei no escalão correto. Usando ele limpo. Assim que se usa o escalão. Vou gravar pra vocês, senhores. Ah, desculpa aí, cara. Não, porque todo mundo sabe que o escalão... ... ...